Neste caso, Marcelo, para quem vai fazer apenas a renovação, por enquanto, é presencial. A gente está aqui numa escola municipal, os alunos estão entrando para dentro da sala de aula agora. São muito bonitinhos, muito comportados, viu? Vou conversar aqui com o secretário municipal de educação, Elton Bessa. Secretário, vamos reforçar então que, por enquanto, quem vai renovar essa matrícula, ou seja, aquele aluno que já estuda na rede municipal, tem que ser presencial e quais são os documentos que têm que ser apresentados. Bom dia. Muito bom dia. Exatamente. A renovação da matrícula para o ano leitivo 2023 começa no dia de hoje e vai até o dia 30 de novembro. Basta o pai comparecer na escola com o CPF da criança e também com o cartão de vacina justamente para a gente iniciar uma ação junto à Secretaria de Saúde de vacinação nas escolas. Para quem não é aluno da rede municipal, que deseja fazer, tem que entrar no sistema, na internet, no site da sme.goiania.go.gov.br. A partir do dia 5 de dezembro, faça o cadastro antecipado e a partir do dia 12 de janeiro é que é feito o pedido de vaga. Agora, se estuda em uma escola e quer transferir para outra, lembrando que a transferência é restrita apenas para as escolas, esse pedido deve ser feito a partir do dia 23 de dezembro. Então, renovação de matrícula do dia de hoje, 16 de novembro a 30 de novembro, pedido por meio de cadastro antecipado a partir do dia 5 de dezembro e transferência a partir do dia 23 de dezembro. E as matrículas novas serão confirmadas a partir do dia 12 de janeiro. Secretário, qual a expectativa para o ano que vem? A gente, por exemplo, está aqui numa escola que a gente vê os pais chegando aqui com um sorriso no rosto, sinal de que a escola é boa, os alunos também entram, são bem recebidos pelas professores, e não é porque a gente está aqui não, porque já de passar a gente vê que os alunos gostam muito. Essa necessidade, às vezes, dos pais de colocar a criança numa rede municipal, enfim, como é que fica essa questão das vagas para o ano que vem? Que é uma preocupação dos pais, principalmente quando se trata de ser MEI. Ah, não consegui uma vaga, enfim, o que é que eu faço, devo esperar, enfim. A expectativa é aumentar esse número de vagas? Sim, hoje nós temos investido muito, tanto na rede física quanto na parte pedagógica. Goiânia saltou do nono lugar no IDEB entre as capitais do Brasil para quarto lugar, e nós temos investido para que essa qualidade ainda seja cada dia melhor, tanto na rede física quanto também no aspecto pedagógico, com material pedagógico novo, com kits escolares para as nossas crianças, uniforme novo, e também com a geração de novas vagas. A expectativa é que para 2023 nós tenhamos mais 5 mil vagas, especialmente para a educação infantil nos nossos CEMEIs, porque nós sabemos que essa fila de espera é uma fila histórica. Além das 20 novas unidades que nós estamos retomando obras paradas, que nós estamos licitando novas unidades, nós também fizemos aí um estudo de rede para que nós possamos aumentar o quantitativo de vagas e ofertar para os pais que não conseguiram, especialmente nos CEMEIs, essas vagas, eles têm a sua oportunidade. Lembrando que a partir de 4 anos, nas escolas, nós não temos déficit de vagas. A gente falou desses alunos que já são veteranos, reforçamos as escolas, mas quem já está no CEMEI e quer continuar no ano que vem, está dentro ali da faixa etária, já está no prazo também, já pode solicitar essa renovação. Exatamente. Quem está no CEMEI também já tem a sua vaga garantida para o próximo ano, então basta ele realizar essa confirmação a partir do dia de hoje até o dia 30. Se for transferir para a escola, a partir do dia 23 de dezembro. Obrigada pela entrevista. Marcelo, são muitas datas, você ouviu aqui o secretário falando. Qualquer dúvida sobre essas datas, os dias certos para fazer renovação, o dia certo para solicitar uma vaga nova, está tudo ali no site da Secretaria, da Prefeitura, enfim, é só dar uma olhada, dar uma checada para anotar com relação a essas datas.